Olá meus amores vamos para mais uma aula no nosso canal mas se você está aqui pela primeira vez seja bem-vindo eu sou Virgínia eu falo aqui de Salvador e a nossa aula de hoje é essa aqui é uma flor catavento que você pode utilizar em várias peças você pode fazer tapete você pode fazer caminho de mesa você pode fazer bolsa então faz vários quadradinhos vai unindo até o que você desejar fazer aqui eu tenho a mesma flor só que eu fiz já com o tema natalino e fiz esse caminho de mesa que é muito lindo ele se chama caminho folha tá espero que você goste da aula se você gostar deixe seu gostei deixe o seu comentário que é muito importante para o nosso canal e vamos lá para a fazer a nossa aula bom então para fazer esse trabalho eu utilizei esse barbante tá é o número 6 mas você pode fazer com o fio que você desejar até com fio fino tá eu usei o tom de verde além desse tom que ele é um várias cores no mesmo fio tá certo vamos iniciar o nosso trabalho então para iniciarmos nossa flor rasteirinha essa flor catavento nós vamos fazer o anel mágico tá eu faço o anel mágico mais simples possível para que vocês aprendam então você faz esse ezinho tá fez o ezinho e introduzimos a agulha tô trabalhando com agulha 4 vou puxar aqui minha laçadinha faço uma corrente e agora nós vamos iniciar se são três correntes já fizemos uma duas três mais uma corrente de separação e vamos fazer aqui ponto alto é uma corrente mais um ponto alto bom então vamos fazer uma corrente um ponto alto até termos oito pontos altos separados por uma corrente eu faço de vocês eu vou fazer o meu e volto aqui então já fiz os oito pontos altos separado por uma corrente agora vou fechar o meu anel mágico ó é só puxar arruma os pontos e vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo então eu conto um dois três a terceira correntinha aqui eu fecho com baixíssimo puxo de vez agora eu venho aqui ó onde tem uma corrente eu venho com baixíssimo para começar nossas pétalas então eu subo uma duas três correntes vou colocar ponto alto aqui nesse espaço se são quatro pontos altos as correntinhas de início vai valer como o primeiro ponto eu faço mais três pontos altos no mesmo lugar ou seja no espaço e agora nós vamos subir uma duas correntes vira o trabalho venho aqui ó e no próximo ponto alto eu vou colocar um ponto alto no próximo outro ponto alto e nas três correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto eu coloco um ponto alto também na terceira corrente aqui eu faço ponto alto finalizando a pétala nós vamos fazer uma duas correntes vira o trabalho da direita para a esquerda volta venho aqui no próximo espaço e faço de novo quatro pontos altos um e dois dois três e quatro faço as duas correntes vira o trabalho e essas duas correntes equivalem ao primeiro ponto alto da virada então eu venho no próximo ponto faço um ponto alto no próximo mais um e no próximo outro faço duas correntinhas vira o trabalho e vem no próximo espaço e repito a mesma coisa quatro pontos altos dois três e quatro duas correntes vira o trabalho faz os quatro pontos as duas correntes equivale ao primeiro ponto e você vai repetir isso até o final nós vamos ter oito pétalas não vou fazer aqui até o final e volto com vocês para a gente fechar a carreira tá vai ficando desse jeito e aqui ó finalizando a última pétala vou fazer duas correntes vira o trabalho e você vai fechar a carreira onde nós iniciamos uma duas três correntes venho aqui ó na terceira corrente e fecho com um ponto baixíssimo as pétalas estão prontas ficando desse jeito é uma flor fácil e bonita agora vou cortar aqui vou fazer o acabamento e vou trabalhar com o verdinho para vocês verem como vocês podem utilizar a parte verde para que vocês façam outros trabalhos com esse mesmo square então é uma flor fácil que dá para você fazer fazer tranquilamente agora nós vamos colocar a parte verde aqui então estou aqui com o tom de verde vou fazer a laçada inicial prendo aqui em qualquer um espaço das correntinhas que nós fizemos aqui nós fizemos duas correntes para fazer a próxima pétala eu venho aqui eu faço um ponto baixo mais duas correntes correntes ajusta venho aqui e faço mais um ponto alto outro ponto alto três pontos altos contando com o ponto baixo e as duas correntinhas que iniciamos duas correntes faço mais três pontos altos aqui então estamos formando um outro um ponto alto um.. do nosso quadradinho lá um... um... dois... um... e três... tudo isso no mesmo espaço faço uma corrente venho no próximo espaço faço um um ponto alto dois pontos Fundos Altos e mais um formando três, uma corrente, venho e vou fazer o outro canto de três pontos altos, dois, três, duas correntes e mais três pontos altos, um, dois e três, uma corrente, venho e faço mais três pontos altos, um, dois e três, uma corrente e vou fazer o outro canto de leque, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Então, vou continuar o meu aqui e volto com vocês. Agora, nós vamos fazer o leque, depois uma corrente, mais três pontos, outro leque até chegar aqui. Estou finalizando aqui nosso quadradinho, ó, venho aqui e vou fechar a minha carreira. Então, eu venho nas primeiras três correntinhas, nós fizemos um ponto baixo, duas correntes, eu venho aqui e fecho com o baixíssimo. Então, o nosso flor catavento fica desse jeito e fica esse quadradinho. Você pode utilizar em várias peças, pode fazer bolsa com esses quadradinhos, você pode fazer tapete, caminho de mesa, o que vocês desejarem. Venho aqui, ó, corto o meu fio. Puxo, eu dou uma laçadinha aqui, vou esconder, sempre escondendo os fios, ó, se aqui é o tom de verde, eu escondo por aqui e eu gosto de utilizar aquela agulha de tapeceiro. Então, eu venho e ainda dou um pontinho de cola pano. Eu utilizo muito essa cola, gosto bastante, tá? Eu gosto de fazer meu acabamento desse jeito. Vou mostrar aqui também o trabalho que eu fiz com essa mesma flor, tá? Ó, só que a gente já está com o tema natalino, é a mesma flor. Então, vocês podem utilizar em vários trabalhos que usem a criatividade de vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu gostei, que é muito importante pro nosso canal. Aguardo vocês na próxima aula.